Só que a Bíblia vai contar que ele está no meio daquela gente que estava naquela casa e ele tem um desejo de ser curado. Só que esse paralítico tem quatro amigos. Então cada amigo pega num canto da cama e fala, olha, não dá pra entrar pela porta principal. Não dá pra entrar pela janela da direita. Não dá pra entrar pela janela da esquerda. Não dá pra entrar pelas portas do fundo. É o seguinte, quando eles olham pra cima, eles veem o telhado. Sabe o que eu entendo? É que enquanto a gente olhar pra um lado, a gente não vai ver nada. Mas quando a gente começar a olhar pra cima, a solução de Deus vai vir sobre as nossas vidas. Então ele vai vir e fala assim, olha, você tem que ser pelo telhado. Então ele faz. Jesus, quando o paralítico fica frente a frente dele, Jesus não precisa nem falar que ele está curado. Só a fé do paralítico já tinha curado ele. Pregador, até agora que você não provou. Até agora você não provou que Deus não precisa de muitos. Aquele paralítico não precisava de mil. Ele só precisava dos quatro amigos. Sabe o que eu entendo? É melhor, eu prefiro, eu não quero ter mil amigos que me levem para o inferno. Eu quero ter quatro amigos que me levem até Jesus. Sabe o que Deus está dizendo para a vida de alguém? Você, eu prefiro o seu trouxa, o quadrado, o redondo, o retângulo para o mundo. E ter só quatro amigos do que ser o população, o bolsão, ter mil amigos. Mas os todos me levarem para o inferno. Eu vim profetizar nessa noite. Eu não vou profetizar. Que você vai ter mil amigos. Que você vai ter um milhão de amigos. Mas eu vim profetizar. Que Deus está preparando quatro amigos para você. O mundo quer que você tenha mil amigos. O mundo quer que você tenha amigos do mundo. Mas o que é, amigos, para o mundo é inimizade para Deus. Mas Deus não vai levantar uma multidão de amigos. Deus vai levantar quatro amigos que te levem até Jesus. Então, Noé, ele era o único justo. A palavra justo vem da palavra justiça. E a justiça, ela significa fazer o que é certo. Então, Noé, ele era o único que fazia o que era certo. Que comprava e pagava. Que não falava mal do irmão. Que não fazia fofoquinha. Noé era o único. O rezo estava tudo corrompido pelas obras do diabo. Mas tinha só um. Que pelo menos, ainda era justo. Só que o engraçado que no capítulo sete que nós lemos. Deus, ele vê que ele é justo. E diz agora, Noé. Eu sei que quem é justo quer salvar pessoas. Eu sei que você vai ficar com dó das pessoas. Mas, Noé. Elas não vão entrar na arca porque elas não quis. Porque antes de Deus falar para ele construir. Adivinha qual que foi a primeira coisa que Deus mandou Noé fazer? Sair pregando. Que uma hora, tudo que ele estava fazendo, ia ter uma fatura. Eu costumo dizer que a vida com Deus é um cartão de crédito. A gente passa, passa ali, passa dali. Passa do outro canto. E na hora não chega nada. Mas aí no final do mês, a fatura vai vir para você pagar. Ah, pregador, não entendi. Ah, pregador, por isso que eu não vou para a igreja. Porque tem muito crente que diz ser crente. Tem muita gente que faz pilantragem dentro do altar. E em cima do altar. E ainda diz que isso aqui é crente. Mas Deus, ele não faz nada, pregador. Mas não é que Deus não faz. É porque Deus não faz agora. Mas no final vai ter uma fatura para esse tipo de povo pagar. A fatura, uma hora vai chegar. Noé vai sair pregando, minha pastora. Olha, a chuva vai acontecer. Vocês tudinho vão morrer porque são incrédulos, mal agradecidos e que não adoram a Deus. Aí o povo pensa que Noé está louco. Noé está doido.